Saudações transportadoras, Léo Doca na área, novamente ao vivo, direto da FENATRAN 2019, segundo dia. Hoje nós estamos mais uma vez no estande da IVECO com o Ricardo Barion, que é o diretor comercial. Barion, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Obrigado, Léo. Para mim é sempre uma satisfação te receber, cara. A gente se conhece há tanto tempo e poder estar falando um pouco das novidades que nós temos aqui para os nossos amigos. A satisfação é nossa também e hoje vamos falar sobre esse veículo aqui, que é a nova Daily. A IVECO guardou segredo, conseguiu fazer uma surpresa para o mercado e revelou só domingo que tinha esse carro aqui. Barion, isso aqui é uma grande novidade para o setor. A Daily já é um campeão de vendas no portfólio de veículos da IVECO e qual é a perspectiva que vocês têm para essa criança nova aqui? Bom, é mais ou menos o que você comentou. Na verdade, o projeto da Daily começou há dois anos e meio, mais ou menos. Quando a gente começou a estudar o mercado, era um momento de dificuldade do mercado, mas a gente mesmo assim, acreditando no potencial do Brasil, trouxemos esse novo produto. Como você comentou também, escondido há sete chaves. A gente rodou muito tempo dentro da nossa planta, na pista de provas lá de Sete Lagoas. Ao mesmo tempo, também escondida aí. E aí foi a grande revelação, eu diria, que foi na coletiva de imprensa que nós tivemos domingo. Perspectiva muito boa, como você comentou, a Daily, principalmente a 35, é campeã de vendas no chassi cabine. E essa aqui, Léo, ela é totalmente nova. Mas quando eu digo nova, ela tem toda a parte técnica, estrutural, já reconhecida da Daily, em termos de durabilidade e muito mais conforto, que é o que a Daily já oferecia, agora muito mais, muito mais próximo de um automóvel. E falando de mercado, 2019 tem sido um ano com bastante ênfase nos leves. Ano passado, o agronegócio puxou a venda de pesados e esse ano o consumo está aquecendo e é hora de pensar nos leves. Além da Daily, a Iveco também tem uma estratégia nos veículos um pouquinho mais pesados. vocês acabaram de fazer um lançamento muito importante para o mercado, né? É isso aí. A Daily, o nosso portfólio agora está mais completo. O nosso portfólio começa de 3,5 toneladas, com essa Daily aqui que vocês estão vendo, ela vai até o extra pesado, que a gente tem o Highway 560 cavalos. Nesse intermediário, entre a Daily e o Tector, aí existia um espacinho aí que era o Tector dos médios, o 9,11 toneladas, que a gente também apresentou aqui, e também é novidade para a parte de vocês aqui da feira. E a gente acredita muito. Agora a gente está com o portfólio completo. Agora o Tector, a linha Tector, ela começa no 9 toneladas e vai até o 30 toneladas. Então, é a linha média e semi-pesada mais completa do mercado. Com certeza. Falando da Daily, que é novidade, eu queria que você contasse qual é a motorização. É FPT, mas queria saber quais são as opções de cavalagem disponíveis e a transmissão. Bom, a gente, como você comentou, a linha Daily era composta por dois motores, o F1A e o F1C. O F1A, ele equipa a Daily City, que é o nosso veículo de entrada, muito mais voltado para aquele pequeno empresário, para aquele cara que trabalha com e-commerce, ou seja, agilidade no trânsito urbano. E o F1C, todo o motor que equipa a Daily, desde 3,5 toneladas até as 7 toneladas, né? Então, motores nossos, produzidos por nós, também ao lado da nossa planta lá em Sete Lagoas, com as potências de 150 até 170 cavalos. E aí, com transmissão manual também, transmissão ZF e eixo traseiro. O importante citar, Leo, para você, que toda a parte mecânica que os nossos clientes conhecem, da Daily, extremamente reconhecida, isso está mantido dentro do nosso portfólio. O que nós agregamos de novo, realmente foi a cabine. Essa é totalmente nova, também desenvolvida e produzida em Sete Lagoas. Para falar para o nosso espectador, o pessoal que transporta o Brasil, que está acompanhando aqui a nossa cobertura na Fenatran, a Iveco é uma das poucas montadoras brasileiras que é full liner, né? Eles têm veículos desde os semileves até os extra-pesados. E isso graças a uma enorme, gigante fábrica que eles têm lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais, que a gente logo vai visitar lá para mostrar para vocês tudo que tem lá de tecnologia e que se faz caminhão muito bem feito em Minas Gerais, né? É isso aí. Nós somos uma empresa que estamos no Brasil há 22 anos. Somos recentes, somos novos aqui no Brasil. Porém, temos uma planta muito grande. Nossa capacidade de produção lá em Sete Lagoas é até 70 mil caminhões, considerando aqui os três turnos. Então, é uma planta desenvolvida, feita aqui. Recentemente, em 2016, nós inauguramos a pista de testes lá. E isso nos ajudou, da mesma forma, para agilizar o desenvolvimento e lançamento da ADELE, que vocês estão conhecendo aqui. Nós temos um centro de desenvolvimento de engenharia também presente em Sete Lagoas. Ou seja, tudo preparado realmente para poder oferecer para os nossos clientes o melhor possível. E a ADELE já é uma família que está entre as mais vendidas do mercado, né? Campeã de vendas. E em time que está ganhando, não se mexe muito. Mas vocês mexeram, né? Vai continuar sendo um foco da Iveco. E quais as perspectivas que vocês têm para esse carro? A perspectiva é muito boa. Como você comentou, nós somos líderes de mercado no chassi cabine 3,5 toneladas. Para vocês, que estão no centro urbano, onde tem muitas vezes restrição de circulação, esse é o produto ideal. Além de que, você não precisa ter carteira específica para ele. Uma carteira B, que é tradicional de automóvel. Você pode conduzir esse veículo. Aliás, depois, Léo, a gente pode entrar para mostrar o interior, todo o conforto que a gente está... Foi desenvolvido essa cabine nova. E time que está ganhando, ele só se mexe para ficar melhor. Então, assim, a parte técnica e mecânica que esse nosso transportador, muita gente tem dele, reconhece, essa está mantida. Mas a gente quis oferecer ainda mais conforto. E aí, essa cabine nova, ela oferece exatamente isso. E o interior, você vai se sentir dentro de um automóvel. Isso acho que é o mais importante. Porque a gente sabe que o transportador, ele passa o dia inteiro dentro da cabine. Então, precisa ser o mais confortável possível. É para isso que nós trouxemos a nova daily. E no caso da 35, como você mencionou, é um veículo que pode ser dirigido para o pessoal que tem CNH categoria B. Isso pega um nicho do empreendedor que o próprio cara faz entrega. O dono da empresa, às vezes, numa floricultura, numa padaria, ele vai para o volante, faz entrega. Então, ele precisa ter conforto lá dentro, né? É. O que acontece, muitas vezes, é que a daily é a solução para o que ele precisa. Na verdade, ele não é um transportador. Muitas vezes, é um empreendedor que tem o seu próprio negócio, mas o negócio cresceu e ele precisa de um veículo para transportar a sua produção. Então, a daily é exatamente isso. Ela pode ser dirigida por qualquer pessoa que tem a carteira de automóvel. Isso é uma grande vantagem da daily, 3,5 toneladas. Além disso, a facilidade e direção. Então, nós aproximamos o interior de um automóvel para dentro da daily, para que esse próprio empreendedor se sinta como se estivesse no automóvel, mas fazendo a entrega do que ele produz. E a Iveco, ela tem uma grande rede de atendimento de pós-venda e está com novidade aqui, que é o Iveco Connect. Eu queria que você comentasse isso um pouco, porque é uma mega tendência do mercado e as marcas estão trazendo as suas soluções. Eu já andei ali olhando o negócio da realidade virtual e realmente é uma solução muito bem ajustada, que não é nem muito excessiva e também não falta. Fala um pouquinho do Connect para a gente. A gente tem uma ilha aqui, como você comentou, de realidade virtual. O que a gente procurou fazer? A partir do ano que vem, a gente vai ter o Iveco Connect. o Iveco Connect, principalmente voltado aos veículos pesados, que a gente sabe que precisa de um sistema de telemetria bem próximo. Então, é entregar para esse nosso frotista todas as informações da operação. A gente sabe, Léo, que não basta nós desenvolvermos o melhor produto. A gente sabe que a gente precisa ter um motorista que desempenhe o melhor possível desse produto. Então, a telemetria estando à tua disposição para fazer a gestão de frota. E aí, não só no computador, mas você pode ter isso no celular. Você tem isso no celular, então você consegue saber como está a operação. E, além de tudo, a gente vai ter uma sala, que a gente chama de Control Room, lá em Sete Lagoas, dentro da nossa planta, onde o operador vai fazer contato sempre que necessário, que ele sentir que o motorista precisa. Então, aconteceu alguma coisa, um pane, encostou o caminhão, esse nosso operador pode entrar em contato, se antecipar, ser proativo e tentar dar a solução para o motorista. Essa é 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectado aos nossos veículos. Ou seja, não é só um sistema, um algoritmo, que quando percebe alguma alteração, vai lá e age. Vocês têm pessoas treinadas que vão dar essa consultoria para o frotista. É isso aí. E aí, esse aí, é esse formato que nós entendemos que era melhor, porque quem sentar na ilha pode colocar o óculos em realidade virtual e se sentir um operador. Ele vai simular o que está acontecendo com o motorista de caminhão, vai saber e vai saber como ajudar também. Então, é para isso que a gente trouxe a ilha do Iveco Connect para mostrar como é que funciona esse sistema. E você que transporta o Brasil, que acompanha a nossa cobertura aqui em tempo real, só para lembrar vocês, nós estamos fazendo a nossa maior FENATRAN de todos os tempos, com notícias de meia em meia hora. Estamos com uma equipe grande aqui. E essa equipe tem um oferecimento patrocínio também da Iveco. E eu convido vocês a vir aqui até a FENATRAN. Hoje estamos no segundo dia, de 14 a 18 de outubro, aqui no SP Expo, na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. E é muito fácil. É só você se cadastrar no site, no fenatran.com.br. Faz lá o seu cadastro, é gratuito. Faz sua credencial e vem para cá. Vem tomar um café aqui com o Bário. Vem conhecer o que tem de novidade da Iveco. Vem conhecer essa criança aqui, que é a grande surpresa da FENATRAN 2019. Bário, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É sempre uma satisfação te receber aqui, receber os nossos amigos. Pessoal, ainda dá tempo. Vem para cá, porque a gente tem muita novidade. A dele é a grande novidade. Tem outras aqui que a gente está apresentando, mas não perca essa chance, não. Vem aqui que a gente vai tomar um café. Para a gente é sempre um prazer poder estar recebendo vocês. Com certeza. E olha só, a gente tem um encontro marcado amanhã, aqui nesse mesmo lugar, às 15 horas, para a gente falar sobre a família Tector, que tem bastante novidade. E na quinta-feira, vamos falar sobre os pesados Highway e High Road. E na sexta-feira, tem uma surpresa preparada para vocês. A gente vai ali na Iveco Store e vai fazer uma revelação para vocês. Não vai perder, hein? Muito obrigado a você que transporta o Brasil. Fica com a gente. A gente volta já já.